Fala seus lindos, vou fazer um sorteio pra vocês aí do passe de batalha da Season 9 do COD Mobile, tá insano Então se você quiser participar desse sorteio, vou deixar o link dessa página aqui na descrição desse vídeo Aí vocês vão clicar nesse link e vão cair nessa página E aí pra participar é bem simples, vocês abaixam aqui, aí vocês vão clicar aqui nessa logo Relaxa que não é vírus tá galera Aí vão cair nessa página, vou fazer o sorteio dia 30 desse mês E pra você participar desse sorteio é só vocês seguirem esse espaço que eu vou explicar aqui Primeiro vocês vão logar com alguma dessas 4 opções Depois de logado, vocês vão clicar nesse mais 15 Quando vocês clicarem nesse mais 15, vocês vão ser redirecionados para a minha página do Youtube Pro meu canal do Youtube, aí você me segue no Youtube, me segue no Instagram, me segue no Twitter, no Facebook Você não precisa seguir esses 4 passos, você seguir apenas 1 passo também vai estar participando Mas se você seguir os 4 passos, você terá mais chances de participar do sorteio Vão lá participar desse sorteio porque o passe de batalha da Season 9 é uma belezinha Então corre pra participar e boa sorte aí pra vocês Salve 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 rapaziada, Japatamachira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai conferir as novas roletas que estão pra chegar nessa Season 9 do COD Mobile E eu já vou dar um spoiler, o Billy dos Jogos Mortais, ele vai chegar em roleta Então vai ter que gastar uma graninha nessa roleta, infelizmente eu achei que ia vir em pacote Igual teve o Rambo, o John McClane, mas não, veio em roleta Então já vai deixando o likezão pra fortalecer, não esquece também de se inscrever no canal E se inscrevam também no canal aí do Morda Blast, o maior vazador do COD Mobile O link vai estar na descrição, fechado? Vambora Vamos lá então Nesse vídeo aqui o Morda Blast também colocou o trailer do passe de batalha Cara, olha que da hora, a artéria Olha o Nikito, moleque, Nikito fingindo que é um espantalho Nossa, que da hora, rapaziada Então eu vou pausar aqui só pra gente ver o passe de batalha Vai ter uma Bison Essa Bison aqui tá bem monstruosa A gente vai ter uma HS0405 Uma UL e uma Psy Keeper Rapaz, as armas tá da hora, viu? Porra, capricharam demais Aí essa daqui vai ser a Swordfish Épica Que vem no passe A minha facecam tá tampando aqui alguns itens Mas esses itens aqui não é tão importante assim É um chaveirinho, um emote E aí o Tech 5, que é o especialista do MJ Também vai vir no passe de batalha A gente vai ter no passe uma mochila Monkey Bomb Muito da hora, que é dos zombies Basicamente é uma granada que tem nos zombies Quem jogou aqui no Dark Totem sabe Ele pega esse Monkey Bomb e taca no chão Aí começa a encher de zumbi Porque ele começa a fazer muito barulho Legal, vai ser uma mochila Aí é a Swordfish padrãozinha Um Kalinkard Um avatar Uma moldura E aqui é o Battle Pass Premium Que você paga lá mais cara E vai vir essas coisas a mais Certo? Bora ver as roletas agora Vou tirar o out pra não dar copyright Olha O Billy Nossa, mano Tá muito top essa skin Eu vou ter que comprar essa skin Aí vem uma Chopper Segundo a Chopper lendária Que chega Essa arma aí Ela vai ser bufada nessa season Tem uma Motosserra Onde o cara vai segurar Olha que foda Que é isso? Tem um pé Que é isso? Tem um pé grudado aqui Mano Tá muito louco essa skin Tá muito louco O foda é que é uma Chopper Sem pá A Chopper vai tá forte Mas tá massa Tá massa Curti demais Vou ter que comprar Vou ter que comprar Só pela skin mesmo Do Do Digsaw Isso aí seria o que? Uma faquinha? É Essa é uma Knife Uma CR56 Max Ali tem um símbolo Dos Jogos Mortais Um sprayzinho Um Kalin Card Ah, esse Kalin Card Tá maneiro Tá maneiro Eu que gosto de filme de terror Eu acho da hora Um carro Um carro Maluco Um carro não Um caminhão Imagina você andando com esse caminhão ali No Battle Royale Os moleques Vai ficar como? Assustado E tem uma bicicleta Uma bicicleta Uma bicicleta do Billy Ah, ele não mostrou Aí vamos ter A roleta Do Gunzo Lendário Esse Gunzo Lendário Também tá maneiro Minha cara Tá tampando Aqui, gente Mas daqui a pouco Ele vai aumentar Aí dá pra vocês verem Aí, ó Aumentou Essa aqui vai ser Então a animação De quando O Gunzo Lendário Chegar Oh Moleque Chega como? Na animação Tá bem legal Tá bem assustador Ó, até agora A soleta tá legal Até agora A soleta tá top Isso aí é o negócio Do contador de kills Não faço a mínima ideia Do que seja Essa motosserra Especial drop Bom, esses aí Eu não sei o que que é não Daí a Tamper Tamper Ela vai Chegar Nessa roleta Também do Gunzo A arma Tá legal Só que Ela Ela não vai ser Aquela arma Que você vai usar Direto Igual uma MX9 Lendária Da vida Ela vai ser Uma arma Só na zoeira Mesmo O emote Ele pega Um palhacinho Taca Um kalincard Esse negócio aí É meio podre Meio podre Porque eu não uso Isso aí não A mochilinha A mochilinha Tá top Tá bem diferente E aí vai ter Uma menuar Também Que isso Que isso Olha essa menuar Tá muito Diferente Ela tem um negócio De buzina Na ponta Da arma Um paraquedas E um cachorro Feio Pra caramba Ah E eu não falei Pra vocês Que esse sopo Ia vir Em roleta Sabia Essa skin Tá muito bonita Pra ser Passos de batalha Mais uma roleta Que tá legal Aí vai chegar Swordfish Lendária Eu acho Que muita gente Vai comprar Porque também Tá maneira Essa skin Aqui De swordfish Tem uma cabeça De dinossauro De monstro Não sei Que que é isso aí Não Aí tem uns Osso ali no meio Pô Tá foda Essa skin Tá foda Calincard Aí Paraquedas Um carro Um carrinho Tá maneiro Também Maneiro Vai ter uma short Essa skin Me lembra Sabe o que é Aquele desenho Da Disney Me lembra Essa musiquinha Do Cococo Sei lá Só sei que é um Desenho da Disney Muito legal Ai ai Mas é As skins Tá muito louco As roletas Todas Muito bacana Essa arma aí Também Não sei qual que é HG40 Segunda HG40 Que vai chegar Também Tá linda Só tem skin Bonita Só skin Bonita Que que é isso Aí vai chegar Um Swig Switch Chaveirinho Cara Cheio de Gosma Knife Olha lá Uma outra Faquinha Achei maneiro Essa faquinha Nesse estilo O Kruger Kruger Vampire Vampire É Essa skin aí Mais ou menos Mais ou menos Eu acho que talvez Seja a pior skin De personagem Da Season 9 Na minha opinião Ai vocês deixem Nos comentários Qual que vocês Mais curtiram Olha só Que isso Chique nos últimos Da hora Da hora Tá bonitona Não aparece o nome Ali Essa aqui vai ser AK-47 Uma AK-47 Bem futurística Essa aqui A galera do Battle Royale Vai comprar Porque As AK-47 Nossa Não é AK-47 Não é AK-117 Essa daqui Caralho Oh como Como Activision Gosta de colocar AK-117 Nesse jogo Puta que pariu Oh A animação Da hora Parece Parece aquele A animação Dos jogos mortais Que tem aquele cara De verde Que é verdão E ele é rapidão Uma cordite Kalincard Esse Kalincard Tá legal Um cavalão Pistolinha Um pau Paraquedas Olha lá Ele mostrou até de novo Essa skin Tá bonita E acabou Como vocês viram As roletas Da Season 9 Estão bem legais Então já vai preparando O dinheirinho Aí pra gastar Eu vou ter que gastar Nobile Essa vai ser a skin Que eu vou ter que comprar Se bem que tem outras skins Que estão muito legais Também Mas a skin Que eu vou dar preferência Vai ser a do Billy Ah é Porque eu gosto muito De filme de terror Muito Muito mesmo Sou fã É isso então galera Eu vou ficando por aqui Deixa um likezão Se inscreve no canal Obrigado demais Todo mundo que assistiu o vídeo Até aqui Beijão pra vocês E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo